Pessoal, vamos falar um pouquinho da CPI da Covid, porque tadinha, ela tá abandonada lá num canto, né, com todo o Big Brother Barroso rolando lá em Brasília. Vamos falar um pouquinho sobre o que tá acontecendo lá e principalmente o Renan, que tá produzindo provas. Olha que beleza. Essa notícia foi sugerida pelo servidor público do Ancapistão e pelo professor de escola pública do Ancapistão. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, só pra avisar rapidamente, eu amanhã, dia 7 e 8 de agosto, eu não vou estar no Rio de Janeiro, vou estar viajando. Então pode ser que não tenha notícia aqui no canal, tá? Eu vou tentar ainda produzir alguma coisa, subir alguma coisa, mas eu não tenho como prometer isso pra vocês. Então não se preocupem se não tiver notícia amanhã e depois, é porque eu tô viajando. Na segunda-feira estamos aí com força total novamente, não se preocupem, beleza? Vamos ao assunto. Então, bom, é uma coisa realmente curiosa, né? A CPI da Covid tá meio esquecida num canto, porque eu não tô conseguindo nada, né? Aí chamaram o cara lá, que teoricamente tava negociando com o Dominguete, havia a expectativa de que ele estaria negociando com o Dominguete ainda no Ministério da Saúde e coisa e tal. Só que, não, na verdade o cara falou que não tava, ele saiu do Ministério da Saúde em 15 de janeiro e começou a negociar com o Dominguete no dia 9 de fevereiro, que a negociação era por vacinas privadas pra venda em clínicas e hospitais e coisa e tal privados. Lembra? Naquela época ainda tava se discutindo a possibilidade de vendas privadas de vacina. Aliás, esse eu acho que é o grande erro do governo nesse assunto da vacinação, é justamente não permitir a venda privada de vacinas. Se tivesse permitido a venda privada em clínicas e coisa e tal, a importação e venda de vacinas, já estaria todo mundo vacinado a essa altura. Esse negócio de exigir, de fazer essa filinha do pessoal vacinando, acho que isso é a coisa mais terrível do mundo, coisa mais comunista que alguém pode pensar. E ineficiente. No final das contas, acaba demorando mais a vacinar todo mundo. Se tivesse deixado qualquer um comprar vacina e se vacinar, já estaria muito mais na frente. Por quê? Ah, mas a pessoa mais rica vai ter dinheiro e vai vacinar primeiro. É, meu amigo, mas ela vacinou primeiro, ela saiu da fila do SUS. Então a pessoa mais pobre vai acabar sendo vacinada mais rápido também, porque as pessoas que têm condições de pagar a vacina vão acabar saindo da fila do SUS. A coisa toda fica muito mais rápida, funciona muito melhor. Essa tentativa do governo de controlar as coisas é terrível. Mas, enfim, tô desviando do assunto. Enfim, o problema aqui é o cara aqui, o coronel Blanco, o coronel Blanco, então, que foi com quem o Dalvat conversou, o Dalvat, o Dominguete conversou, que supostamente teria tido toda a confusão, então ele não era do Ministério da Saúde, coisa e tal, e o foco era vender para a iniciativa privada. Então, em tese, quem fez a confusão toda foi o Dominguete, que realmente achou que estava querendo negociar com o Ministério da Saúde e coisa e tal. Enfim, o fato é, o tal do coronel Blanco foi lá, e, como é padrão, o pessoal da CPI ficou decepcionado, porque viu mais uma montanha de nada, não tem nada ali, aliás, não tem nada em nada que eles procuram. Tudo que eles conseguem realmente é gerar notícia para a Rede Globo, para o jornal, para tentar jogar uma lama no presidente, mas, no final das contas, sustância mesmo não tem nada. Enfim, e aí, em determinado momento, o Renan Calheiros foi avisado por um internauta que tinha um documento, não sei aonde, que contradizia o que o coronel Blanco estava falando, e daí o advogado do coronel Blanco falou, mas, peraí, como é que funciona essa investigação aqui? O internauta manda informação pelo telefone para o cara para puxar um documento, não sei o que lá, e aí tem aquela discussão tradicional, ali na CPI da Correia, um circo, aquilo ali, né? Um circo sem sentido algum. E aí o Renan fala o seguinte... Eu sou o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu posso produzir a prova. Eu posso produzir a prova, né? Bom, então, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês aqui é o seguinte, muita gente está interpretando errado o que ele está dizendo aqui. Produzir prova é um termo jurídico que consiste justamente em você investigar, em você levantar aquele negócio e colocar a prova no processo. Produzir a prova é justamente isso, é levantar a informação e colocar ela no processo. Eu não sei se Renan Calheiros está falando no sentido jurídico, ele deve estar, né? Imagino que sim. Ou seja, nesse sentido não tem nada de errado. Ele pode realmente produzir provas. Produzir provas é levantar a informação e colocar ela no processo. Então, muita gente tem entendido essa fala dele de produzir provas como fabricar provas, inventar provas. E não, tenha em mente que existe um termo jurídico de produzir provas. Você já deve ter ouvido falar isso. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Ou seja, se você for pego numa blitz da lei seca, você pode se recusar a soprar o bafômetro exatamente devido a esse princípio. Você não pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Produzir provas, nesse caso, é levantar a prova, é pegar a informação, é colocar isso num processo lá da polícia. A polícia, se você soprar no bafômetro e tiver com nível alto, na verdade, tiver com qualquer nível de álcool no sangue, vai se iniciar um processo com base, que ali vai ser uma prova produzida no seu processo. Então, produzir prova é um termo jurídico que não significa o que o pessoal está achando que significa. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa, realmente é uma coisa bastante estranha, essa questão de você começar a fazer uma investigação e pegar dicas de internautas na investigação. Isso, realmente, é uma coisa que vai contra o princípio do devido processo legal. Então, isso está errado. O que o Renan Calheiros está fazendo ali é realmente um absurdo. Produzir provas, o termo em si, não quer dizer grandes coisas, é um termo técnico, como eu falei, não quer dizer fabricar prova, quer dizer só colocar aquela prova no processo, trazer aquela prova para a investigação. Agora, o que está muito claro nessa situação é que não existe investigação isenta ali. Não é um grupo investigando, é um cartel de gente ali mandando mensagem e coisa e tal. Não deixa de ser curioso como é que está andando essa CPI. A gente já sabe que isso não vai dar em nada, isso daí é aquele tipo de coisa que... Ou melhor, não vai dar em nada. A gente já sabe qual vai ser o resultado final disso daí, que vai ser um relatório criticando o Bolsonaro, pedindo o indiciamento dele por não sei quantos crimes e coisa e tal. A questão toda é o que eles querem de fato é apenas as manchetes no jornal. E tanto é isso que eles abandonaram totalmente a parte Covid da coisa e estão focando agora apenas em vacina, apenas em corrupção com vacina, porque foi a única coisa que eles encontraram que gera algum impacto na população. E gerou, infelizmente gerou. Não tem sustância nenhuma o discurso deles, o fato que eles estão noticiando, mas que gerou algum impacto e gerou. E agora parece que, porém, vai ter um contra-ataque do governo aí. Eu espero que seja um contra-ataque bom com o pessoal lá do Luiz Carlos Renzi, que é o substituto do Ciro Nogueira, que foi para a Casa Civil. Ele está prometendo, batendo o pessoal aí. Vamos ver. Eu não acredito que vá muito longe, não. Aquele negócio não tem muito como, porque a CPI da Covid realmente foi um negócio armado lá pelo Barroso de propósito para atingir o governo. tem uma maioria de oposição ali que não tem como vencer, por mais que tenha três ou quatro governistas ali. No final das contas, fica parado, não tem como fazer frente aos demais, né? Mas, enfim, é isso daí. A grande vantagem é ver que, com isso tudo, eles só estão conseguindo fazer marola. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.